Pra você que nunca ouviu falar em clitóris, pra você que tem uma namorada e quer descobrir uma forma muito melhor de satisfazê-la através do sexo oral ou pra você que já tá fazendo sexo oral em alguém, mas quer dar aquela aprimorada, seja bem-vindo ao Sex Appeal! O clitóris é a parte mais sensível do corpo de uma mulher. Vou comparar mal, mas assim, é tipo o seu saco. Então se tomar uma pancada muito forte, você já sabe no que vai dar. Se você é mulher, provavelmente você também já passou pela situação de dar aquela batida assim e falar Meu Deus, arranquei meu clitóris fora. Se você anda de bike, você sabe bem do que eu tô falando. A ideia desse vídeo veio porque me mandaram um artigo com um monte de gifs e coisas e um manual de como fazer sexo oral em mil etapas. Eu sei que na terceira etapa eu já tinha esquecido a primeira e eu falei, cara, imagina se eu fosse fazer isso em alguém. Tipo, sei lá, você ia ter que imprimir o artigo e botar do lado assim, ah, só um instante. Ah, sim, peraí. Pelo amor de Deus, cara. É pra ser uma parada natural, sabe? Cada mulher funciona de um jeito. Dá pra você meio que, ah, todas vão ter o clitóris muito sensível. Todas, se não estiverem excitadas o suficiente, podem sentir um incômodo. Isso é padrão. Mas você tem que prestar atenção na sua namorada ou na mulher que está comendo, whatever. Você tem que olhar a expressão corporal dela. Então, sei que é difícil pros homens, pras mulheres vai ser bem mais fácil entender. Complica você prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas faça o esforço. Vai valer a pena. Você satisfazer a mulher que está ali com você vai te ajudar a te sentir mais prazer. Pra começo de papo, você tem que estar muito afim de fazer o sexo oral na menina. Não adianta você fingir que está curtindo a parada, porque ela vai perceber. Afinal, você não vai trabalhar tão bem como você deveria. E aí vai ser um fingindo daqui, outro fingindo dali. Ou então a menina ficar com cara de saco cheio e falar pra você, ah, então vamos desistir. Vamos, né, pro papai e mamãe mesmo básico e tal. Se você realmente estiver com vontade e, pô, der tudo de si, você pode acabar se afogando literalmente no seu trabalho. O que pode ser bem bom. Beleza. Você está naquele dia inspirado. Aí você fala, pô, é hoje, vou lamber o cutógio, vou fazer, acontecer. Ela vai gozar só do sexo oral, vai ser incrível. Eu vou ficar me sentindo o cara pro resto da semana. Show de bola. Você já começa na tranquilidade. É sempre bom. Faz um carinho, né. Dá aquela preparada no território pra ela já começar a ficar empolgada. E não sentir tanto incômodo quando você chegar no ponto que interessa. Mas você precisa lembrar que o clitóris dela não é feito de aço. Então, não force muito a língua, o dedo, a mão, o nariz, testa, o que quer que você esteja usando. Por favor. Vai devagar, com calma, tranquilidade, maciez na situação. Você ia gostar se a pessoa fizesse em você com muita força de cara, assim, tipo, tá na moral lá, uou, o que que é isso? Não, você não ia gostar. Se você não tem nenhuma questão especial com relação ao seu físico, como um problema motor, ou tem amputação de algum membro, você pode usar as suas mãos pra explorar outras partes do corpo. Pode aproveitar, você tá lá com a boca trabalhando, e usar as duas mãos pra fazer um carinho, pra pegar em partes anatômicas que também são sensíveis. Usa o seu corpo pra perceber o corpo dela. Então, se você tá ali, passa na mão, e aí ela pega a sua mão e bota em algum lugar, ela já te dá a dica. Mulheres, vocês podem dar dicas. A pessoa que está ali fazendo o melhor dela pra te ajudar, merece essa dica. Não deixa o outro na mão. Você pode falar, ah, mas é chato você ficar dando instrução, porra, vira direita, vira esquerda, desfaz. Não precisa ser assim, você só vai mostrando com o corpo, né? Mexeu o quadril pra um lado, então, pô, pegou a mão, botou, tá... Beleza, tá trabalhando com a boca, usando as mãos, tá tipo um polvo já, né? Beleza, tá no ponto certo, no caminho certo. Sentiu que, pô, ela tá começando a ficar agitada, o corpo dela tá se movimentando muito. Ela pode começar a mexer o quadril em posições pra garantir que a sua boca, a sua língua, ou seja lá o que você tá usando, toque a parte que vai deixar ela mais excitada. É aí que você tem que prestar atenção, porque você tá no caminho certo. Então, assim, perceber o que tá dando certo, mano, continua o que você tá fazendo. Provavelmente, você pode fazer com um pouco mais de intensidade. Então, se você tá usando a língua de uma forma suave, pode começar a deixar um pouco mais forte, mais resistente. A mão, onde você estiver pegando, pode apertar a masa, ou acariciar de uma forma mais intensa, mais forte e tal. E aí, se você continuar nesse padrão, prepara o seu nariz, porque provavelmente ele vai ser afogado no ótimo sentido. Não tem sentido melhor que esse, não é verdade? Você vai afogar de prazer. Nossa, isso é muito cafona, é quase a música do Calypso. Mas, enfim, testa o que eu falei, confia na call. Para de ler essas porcaria desses artigos, falar como fazer, não sei o que. Eles não estão te ensinando nada, cara. Então, gostou? Dá joinha. Se você é mulher e concorda com o que eu falei, dá joinha. Se você testar o que a tia tá falando, der certo, der errado, der médio, não conseguiu, o que falhou, conta pra mim nos comentários. Se inscreve no canal pra gente continuar batendo esse papinho show. E se tiver alguma coisa que você queira saber e ainda não tá sabendo legal, comenta aí que eu faço um vídeo pra você. Uhul! Um abraço!